O Brasil O cabelo durou, durou, durou Sarará, 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 crioulo Sarará, crioulo, crioulo, crioulo Sarará, crioulo Sarará, crioulo Sarará, crioulo Sarará, crioulo Se isso me implica, vai ter briga sim Porque eu não aceito discriminação Quando eu vou à praia, alguém sempre diz Teu cabelo é duro, não é pra água não Se é enfermeável, se é problema mesmo Mas um dia é duro, é seu coração Seus olhos coloridos, fazem refletir Estou sempre na minha, consuma a surgir Meu cabelo enrolado, eu não vou falar Sua animidade Com todo mundo para de nadouro, nadouro, nadouro Querem me enrolar Se me dá minha roupa, se me dá minha roupa Se eu liberar o meu cabelo, se eu liberar o meu cabelo Se me da minha pele Praney países a o o o o o o isso o o o Não, 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 não.